E aí, gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês como a gente montou todo esse ateliê que tá aqui atrás. Ficou muito fofinho, muito organizado. Todas as coisas a gente vai mostrar aqui nesse vídeo. Algumas das ideias a gente mostrou no vídeo de terça-feira, como essa bolinha que tá aqui atrás pra guardar objetos, porta-alfinetes, esse porta-linhas. Então, se você perdeu o vídeo de terça, clica nesse card aqui pra você conferir todas as ideias pra você poder montar o seu ateliê aí super organizadinho também. Então é isso, a gente espera muito que vocês gostem de como ficou aqui, de como a gente montou. Não esquece de deixar o like já aqui no comecinho do vídeo pra você não esquecer. E agora, vamos lá pro vídeo. Bom, e a primeira coisa que a gente vai começar fazendo aqui no ateliê, nesse quadradinho aqui, vai ser pintar a parede. Gente, a nossa ideia é fazer uma moldura aqui nessa parede branca. Então a gente vai delimitar com fita crepe e a gente vai deixar 30 centímetros de cada lado e vai pintar um quadradinho de dentro com uma cor bem linda que a gente vai fazer aqui. Bom, e agora que a gente já misturou a tinta aqui, a gente colocou um pouco de vermelho, um pouco de azul, um pouco de preto até chegar nesse tom aqui. O legal é que você vai colocando de pouquinho em pouquinho, mexendo até chegar no tom que você quer. Aqui a gente utilizou o azul, o preto e o vermelho e um pouquinho de amarelo pra chegar nesse tom de azul bem lindo aqui, que é o que a gente vai pintar a parede agora. Tinta aqui, tinta aqui. Bom, e é claro que no ateliê não pode faltar uma mesa Para isso a gente vai estar utilizando essa porta velha aqui para fazer a mesa E para os pés a gente vai estar utilizando esses caibros aqui de madeira Que ele é mais quadradinho, mas uma ideia super legal é você fazer com cavalete Que você encontra nessas lojas de departamento, tipo Leroy Merlin, Balarote Tem uns cavaletes que custam bem baratinhos Como aqui no interior a gente não encontrou, a gente vai estar fazendo com isso aqui E aí a gente vai fixar a parede para não ficar balançando a mesa A gente vai começar pintando isso aqui da mesma cor dos nichos que a gente fez para guardar a lã E a mesa a gente vai encapar com papel adesivo Música 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 Bom, e agora que a gente já pintou a parede a gente vai colocar um nicho ali em cima para colocar as lãs E quem lembra desse móvel aqui que foi um rack que a gente ensinou num vídeo de sala Então a gente desmontou ele para colocar aqui a gente vai usar o quadrado que era do rack E a prateleirinha em cima a gente vai por embaixo Mas a gente vai fazer uma sala nova logo logo E a gente vai criar um outro modelo de rack para postar aqui Então a gente vai pintar esse aqui de uma outra cor que a gente fez aqui também Olha só, a gente misturou azul, vermelho até chegar nesse tom aqui Para meio que combinar com esse outro azul mais escuro Então a gente vai pintar todo esse móvel aqui e depois vai fixar ele ali na parede Música 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 Bom, e agora que a gente já fixou esses nichos aqui, a prateleirinha Aqui embaixo a gente vai fazer um suporte para pendurar os tecidos E é bem simples, a gente vai precisar de um pedaço de ripa de madeira e prendedores E a única coisa que a gente vai fazer vai ser parafusar os prendedores aqui E a gente vai fazer um suporte igual a esse aqui Música 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 Galera, então esse aqui foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Vocês viram que esse vasinho aqui, deixa eu mostrar que fofo A gente não gravou fazendo ele porque tem um vídeo aqui no canal De decoração para sala onde a gente ensina a fazer os vasinhos de cimento A gente só fez esse aqui para complementar a decoração Mas se você quiser aprender a fazer o vasinho é só clicar nesse card aqui Esse aqui ficou nesse formato porque a gente achou uma vasilinha Que era nesse formato aqui, era um potinho de doce Então a gente fez e ficou muito, muito fofinho E ficou lindo ali na decoração Eu fiz essa pintura assim meio parecida umas montanhas Que ficou muito legal Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo aqui do ateliê Ficou muito, muito fofinho E não esquece de deixar um like e se inscrever no canal se é novo aqui Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!